Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Seu amor é o seu amor Pássaro trovão que me deu asas pra voar Estava perdido vai se achar O que foi dor vai se transformar em amor Que era teoria vai ser real Mudar a sua direção e a sua visão A guerra em paz vai se transformar Quando um pássaro trovão Preencher de amor seu coração Thunder, Thunder, Thunder Thunderbird, Thunderbird Thunder, Thunder, Thunderbird Thunderbird Demento 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 É o seu amor, é o seu amor Pássaro trovão que me deu asas pra voar Eu vejo um raio de sol, eu vejo um raio de luz Na forma de um trovão Cruzando os céus, cruzando os mares Na sua direção As suas convicções serão questionadas As suas certezas desestabilizadas Tudo que era certo já não é Você nunca mais será o que um dia já foi Thunder, thunder, thunder Thunderbird, thunderbird Thunder, thunder, thunder Thunderbird, thunderbird É o seu amor, é o seu amor Pássaro trovão que me deu asas pra voar Com esse amor tudo se completou Tudo foi preenchido, se fez perfeito Agora grito e canto igual um raio de trovão Com a força do amor do coração Agora posso voar Agora posso voar Thunder, é o seu amor, é o seu amor É o seu amor, é o seu amor Thunder, 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 thunderbird Thunderbird Thunder, 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 Thunderbush, Thunderbush